A partir desta semana, você verá aqui, no Minuto da Produtividade, as principais entregas da CPEC, na nossa Agenda de Crescimento e Geração de Emprego, liderada pelo presidente Bolsonaro e pelo ministro Paulo Guedes. Nesta semana, nós fomos levar informações da segunda fase do Pronamp para as regiões Norte, Nordeste e Sul e fomos visitar presencialmente os estados de Minas Gerais e Goiás. Essa segunda fase são mais de 12 bilhões de recursos da União que estão dedicados a fazer levar o crédito para as micro e pequenas empresas. Além do FGI, que já ultrapassou a marca de 30 bilhões de reais. Foi aprovada na Câmara dos Deputados a nova Lei do Gás, um marco importante que reduzirá o preço desse insumo para consumidores e empresas. Um trabalho conjunto do governo com o Congresso Nacional. Foi regulamentada a nova Lei das Antenas, que irá destravar mais de 2 bilhões de reais em investimentos e vai aumentar a qualidade da nossa rede de telefonia celular em todo o país. O Inovativa Brasil, o maior programa de aceleração de startups da América Latina, está crescendo e se reposicionando. Agora, com o Inovativa Hub, vamos atuar, além da aceleração de startups, também com capacitação e uma maior conexão com os ecossistemas locais de inovação. E para materializar esse comprometimento, já lançamos um edital para a execução do programa nos próximos anos. E com isso, nós melhoramos a competitividade das empresas brasileiras e destravamos ainda mais investimentos.